Já sabe né, dá um like, Facebook, Instagram, LinkedIn, me ajuda a divulgar esse curso porque eu quero melhorar a vida das pessoas e como eu vou impactar essas pessoas? Com a sua ajuda. Me ajude a divulgar esse vídeo, me ajude a divulgar o nosso curso, entre no nosso curso, dê uma olhada nas minhas matérias que eu postei até agora, dê uma olhada em tudo que eu falei, se tudo que eu falei fizer sentido para você, faça sua pré-matrícula até dia 15, depois do dia 15, não reclame comigo que você não, ah Marcio, eu não consegui. Cara, desculpa, depois do dia 15 não tem mais churumelas, depois do dia 15 vai pagar o preço cheio do curso e aí você vai entender que eu estou te dando aqui uma oportunidade para você comprar o curso com um preço muito melhor, com um valor muito melhor, só que tem um detalhe. Preço, tem uma diferença de valor. Preço, eu fico até incomodado em fazer esse negócio de desconto. Primeiro porque eu acho que as pessoas quando recebem algum desconto, elas menosprezam o produto. Meu produto, eu tenho certeza que é um produto transformador, meu produto ele vai te ajudar, meu produto vai melhorar a tua empresa, meu produto vai melhorar a tua forma de ver a vida, meu produto vai melhorar o teu processo, meu produto vai fazer com que você melhore a forma de você vender. Então assim, mas de qualquer maneira, eu achei importante fazer esse desconto aí, porque eu quero impactar mais pessoas. E quando você quer impactar mais pessoas, quando você quer melhorar a vida das pessoas, o valor desse negócio, ele se torna tão grande, que não depende mais do preço. O preço é uma coisa muito simbólica, perto de uma coisa que pode melhorar a tua vida, perto de uma coisa que pode ser uma luz para que você melhore o seu processo, pode ser uma luz para quem não tem processo nenhum, pode ajudar muitas pessoas, podem ajudar tantas pessoas que a gente não tem nem noção de como que isso vai melhorar a vida das pessoas. E o meu intuito é esse, melhorar a vida das pessoas. Então quando eu digo isso, não é dizer assim, ah Marcio, você vai fazer filantropia? Não, não vou fazer filantropia, eu estou aqui trabalhando, eu trabalho duro todos os dias para ganhar meu dinheiro. Mas se eu puder melhorar a tua vida, se eu puder impactar nos seus funcionários, se eu puder melhorar teus processos, se eu puder melhorar a forma que você atende o teu cliente hoje, e se eu puder fazer com que você venda mais, eu já estou muito satisfeito, porque é esse o meu intuito, melhorar a vida das pessoas. Como é que eu melhoro a vida das pessoas? Dando oportunidade que as pessoas façam o que eu faço. Aí alguém vira para mim e fala assim, Marcio, mas você ensinando tudo que você faz, você não vai perder teus clientes? Pelo contrário, ensino tudo que você precisa fazer no nosso curso, ensino tudo que eu sei sobre marketing e vendas no nosso curso. A única diferença está na forma de você executar isso. Para você executar isso, você tem que botar o seu mindset focado naquilo, para que você faça com que aquilo funcione, para que você entenda como é que funcionam esses processos. Então se você tem o seu mindset focado, se você tem ali o conhecimento, você vai conseguir fazer, você vai melhorar a tua vida, você vai melhorar seus processos. Eu ouso dizer que qualquer pessoa que tenha o mínimo conhecimento de internet, observando esse curso aqui, essa pessoa vai se transformar num consultor de marketing digital ou numa consultora de marketing digital. Mas uma consultora ou um consultor que entenda que irão montar máquinas de vendas para os seus clientes. Então, cara, é isso aí que eu queria dizer para vocês, é isso que eu queria deixar aqui esse recado. Aproveita aí essa oportunidade inicial, depois não vai ter mais, é por tempo limitado até dia 15, não tem depois do dia 15 de julho de 2018. O preço do curso vai ser o preço integral. Você vai receber mais de 8 horas de conteúdo, não é enrolação, não é conteúdo. Você vai receber mais de 30 aulas, com mais de 10 minutos cada aula. Então assim, para e analisa. Quanto que vale um material desse? Quanto que vale um vídeo desse? Quanto que vale um curso desse? Se você dividir o valor do curso que eu estou te oferecendo por 30, que são 30 aulas, são mais de 30 aulas, mas por 30 aulas, você vai ter um valor aproximado aí de 33 reais. Cara, 33 reais por aula. Você acha que isso é caro? Você acha que isso tem valor? Se você acha que isso tem valor, parte para dentro. Faz sua pré-matrícula e vamos estudar. Se você acha que isso é caro, analisa o que você acha que é caro e o que acha que é barato. Às vezes você compra um computador aí de 3 mil reais, senta na frente dele e vai entrar no Facebook para ficar ali só vendo redes sociais. O computador foi caro ou foi barato? Agora, se você tem conhecimento, se você tem entendimento, se você sabe fazer as coisas, se você sabe como montar seus processos, se você sabe fazer, se você tem conhecimento do que você tem que fazer para vender mais, para usar o computador a favor da tua empresa, se você sabe como fazer com que o computador gere dinheiro, eu acho que isso é um valor, não é o preço. Não se trata aqui de preço, se trata de valor. Eu estou te oferecendo uma coisa de valor, para que você consiga melhorar o teu processo. Aí, se você fala para mim, Márcio, vou deixar isso para depois, aí talvez no mês que vem, talvez no outro mês, tudo bem, eu vou estar aqui vendendo o curso. Meu curso tem um tempo de venda, eu vou ficar aqui vendendo meu curso. Agora, quem está perdendo tempo não sou eu, eu estou aqui fazendo meu trabalho. Quem está perdendo tempo é você, porque se você deixa para amanhã, para depois da manhã, daqui a um mês, daqui a dois meses, o teu concorrente compra o curso e bota ele em prática, ele saiu na tua frente. Quando você chega primeiro num lugar, você encontra o mar azul. O que é encontrar o mar azul? É a praia estar deserta. Você tem ali a oportunidade de você entrar num lugar onde a praia está deserta. Você está ali sozinho, solzinho, praia, vai mergulhar a hora que você quer, volta, ninguém mexe nas suas coisas, está tudo certo. Agora, se você espera para entrar daqui a um mês, dois meses, um ano, sei lá, pode ser que essa praia já fique mais conhecida, mais badalada, as pessoas já entendam mais o que eu estou falando, as pessoas já estejam fazendo o que eu estou dizendo que agora quase ninguém faz. E aí, quando chegar nesse momento, você vai chegar numa praia, você não vai ter lugar para botar a tua barraquinha, você não vai ter lugar para ir, para sentar, você não vai ter lugar para andar. Você quer ir na água, está todo mundo lá e você não consegue se mexer, você não consegue nadar, você não consegue tomar um sol porque tem uma barraca aqui te atrapalhando. Então, assim, pensa nas suas prioridades. Se a tua prioridade for continuar do jeito que você está, se você acha que está tudo muito bem, que você não precisa vender mais, se você acha que está tudo certo, beleza. Eu fico feliz por saber que você anda bem, fico feliz em saber que você já tem um processo, fico feliz em saber que você já enxergou isso tudo que eu estou falando há mais tempo que eu. Mas, se você ainda não tem essa tranquilidade, se você está precisando melhorar seus processos, se você está querendo entender um pouco mais, se você está querendo que a tua vida mude, que você melhore o seu processo, que você consiga entender que todas essas peças se encaixam nesse quebra-cabeça aí que a gente chama de marketing digital, e quer fazer aí uma transformação digital na tua empresa, esse curso é para você, ok? Então, galera, ó, espero vocês aqui do outro lado, chega mais, vamos estudar, vamos melhorar nossa vida, vamos crescer, vamos fazer com que a gente consiga aí alcançar o topo, e chegue lá no alto e consiga ver as coisas com muito mais clareza e tranquilidade, para que a gente possa crescer e possa melhorar a vida das pessoas que nos cercam, ok? Te vejo aqui, hein? Um abraço, sucesso! Música Música Música